Flor bela espanca, primavera, é primavera agora, meu amor, o campo despe a veste de esta meia. Não há árvore nenhuma que não tenha, o coração aberto todo em flor. Ah, deixa-te fogar, calmo ao sabor da vida, não há bem que nos não venha, do mal que o nosso orgulho em vão desdenha. Não há bem que não possa ser melhor. Também despi, meu triste, pureu pardo, e agora cheiro a rosmanim e a nardo, e anda agora, tonta, a tua espera. Os rosas, cor de rosa, em meus cabelos, parecem um rosal, vem desprendê-los, meu amor, meu amor, é primavera. Amém. 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 Amém.